Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês, eu é o David Jones e galera, estamos aqui com o demo do FIFA 17, que saiu ontem, mas eu fiquei baixando num jogo em 8, eu gravi hoje pra vocês, é um novo jogo do FIFA, né, que vai sair agora em outubro, se eu não me engano, que inclusive a loja americana me deu, né, o FIFA, eu tenho que trocar na loja, mas tá aí ó, vamos, eu tô jogando PC, tá certo? Tá dando um monte de incompatibilidade e tal, tô falando das novidades aí, blá blá blá, recursos de sei lá o que, Ultimate Team, que é uma das, o que você tem, e a jornada que é a novidade, né, avançar, bom, vamos então dar uma olhada nesse, ué, vamos jogar um joguinho rápido então, eu gosto de jogar, não, não, peraí, ó rapaz, vamos lá gente, vamos jogar, já começou a crescer contra o Chelsea, tá certo? Muito bem, começa logo, vamos lá, vamos lá, agora sim, quero ver, as quatro linhas, amistoso, ó, o Chris aí, olha o Chris, gráfico tá legal, hein, vamos ver se vai ser a melhor coisa, a mesma coisa do que, vambora, Ramos ali, ó Ronaldo, Ronaldo aqui ó, Chelsea, Eu nem sei a dificuldade que tá, deve tá no três estrelas, né, como, três estrelas do PES, né, ó o Carnaval, o Carnaval joga muito, mané, e vai embora, Avenida Livre, Avenida Livre, ó, o cara não tá vindo aqui, eu vou embora, eu vou embora, aqui ó, olha o bolão, olha o bolão pro Ramos, olha o chute, uuuh, Olha o goleirão, que esse foi o lance, olha o lance, hein, e não, foi na trave, agora que eu vi, meu amigo, ah, Ramos, tudo bem, tudo bem, foi boa jogada do Ramos, Aqui por baixo, aqui no meio, Tony Cross, ó o Ramos aqui, just jogando na defensiva, hein, na defensiva, ó o Cross, ih, tem que passar pro Chris, tem que passar pro Chris, ó o Marcelo, Marcelo, qual é, qual é, marca em cima, marca em cima, vai, Sérgio Ramos, ih, Sérgio, tá dormindo aí, boa, Sérgio, Muito bem, calma, boa, olha o Bale, olha o Bale, ih, mano, mas tá tipo 5 contra 1, hein, vamos lá, bota ali pro Baze, o que que eu, ah, o controle, o controle deu pau, não, tá conectado, diabo, calma aí, pô, agora na hora da jogada ali, aí, vambora, Não, rapaz, vambora, ah, não deu pra pegar ali o Baze, o Bale, o Bale, o Bale, vai lá, Bale, vai lá, Bale, vai lá, Bale, calma, ó o Carnaval, Carvajal, Carvajal, sei lá, botou pro alto, calma, no Pepe, Gareth Bale, Romes, pro Cris, pro Cris, lá no fundo, vai de bra, vai de bra, vai de bra, vai de bra, cortou aqui, ó, Marcelo ali, ó, Marcelo, ó, Marcelo, ah, não, Marcelo, pô, na verdade, o passo que tinha o Ronaldo foi muito lento, Tira daqui, muito bem, vem Tony Cross, vem Tony Cross, Bale, olha o Bale, olha o Bale, olha o Bale, olha o Bale, botou ali, Benzema, ah, Benzema, cara, Pô, Benzema, brincadeira, hein, brincadeira, muito bom, muito bom, Cross, Cross, Rodriguez, Benzema, ó o Benzema, vai, chutou, Modric, que patada, hein, Modric mesmo, que sapatada que o Modric mandou aí, gostei, ó, Benzema lá, pimba, foi lá, sem chance pro goleirão, igual muito Modric, muito bom jogador, E, cara, tá uma delícia esse FIFA novo, hein, te falar que tá gostosinho de jogar, hein, eu tô gostando, tá na velocidade boa, dando pra fazer as paradinhas na moral, tô gostando Try to get an opening Muito bom, Sérgio Amos, que isso, que isso, Sérgio Amos, parte, diabo, o cara ali dormindo, partiu, tudo bem, o Ramos tá indo embora Vai, 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 Modric de novo, hum, Modric ia sair ali, hein, pra fora, pra fora, tranquilidade, pô, os jogadores estão tudo cansados já? Não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, bota aqui no Carnaval Ronaldo, ó, Ronaldo aqui, ó, Ronaldo aqui, Ronaldo aqui, abriu, abriu, chutou, abriu, chutou, que isso, Ronaldo, nossa O goleiro se enrolou, mas foi um chutinho miserável, né, que não assusta ninguém Tá bom, tá bom Ué, eu não vejo, e lá, e mudou o escanteio, agora que eu vi Tô na marca do pênalti, hein Aqui, de cabeça, hum, pra fora, pra fora, não E mudou o jeito que se bate o escanteio, hein Isso é uma novidade, realmente Ó lá Vou botar aqui, ó, ó, ó Vai, 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 no bem, no bem, uh, foi, foi devagarinho, né, devagarinho, olha pro goleiro pegar Ah, Modric em cima, em cima, vai, em cima, hum, os caras tão se enrolando sozinhos aí, hein Ih, foi minha? Aí, moleque, eu não vi essa bola ser minha não, mas tudo bem Modric, autor do gol Benzema Ai, isso, vai, Benzema, chutou Ah, travado, agora, nossa, nossa, alguém, vai, Benzema, vai, vai, chuta Pelo amor, nossa, tu, aí Pô, não vai ter replay não, mano, eu queria ver replay desse lance Queria ver replay desse lance, não mostraram o replay do lance, sacanagem, hein Sacanagem não ter replay desse lance, porque, na moral, que lindo que foi Calma, o Modric aqui de novo Andando aqui na área, quem que vem? Não veio ninguém, não veio ninguém, ele leva Não veio ninguém, ele leva e chuta de novo, gol, vai, 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 vai É... Ramos Rodriguez Ó, o Modric tá o nome do jogo, hein Cara, tá uma delícia esse FIFA, delícia Tô doido pra pegar esse jogo Muito bom Ó, o Ramos aí Vamos lá Vamos lá 2x0 no Chelsea Não, eu apertei o X antes Vamos lá, Benzema Ramos, Rodriguez Muito bem Ué Ah, acabou o primeiro tempo, tá 2x0, tá, eu acho que o Chelsea não fez nenhuma finalização, vamos ver Eu também fiz 9 finalizações, 7 foram certas É, mano Cara, tá dando um problema Tá meio esquisito esse controle aqui Eu acho que tá comprando o cabo, mas tudo bem, vamos lá Realmente foi ótimo mesmo, primeiro tempo O Marcelo aqui, pá, vamos lá, correndo, Marcelo, tranquilo Tranquilo, a gente não precisa nem cozinhar o jogo Eu vou buscar mais gol, você acha que eu vou ficar de bobeira aqui? Ó, ó o Ronaldo, ó o Ronaldo, ó o Ronaldo, ó o Ronaldo, ó o Ronaldo Vai, vai Ronaldo Vai, Ronaldo Boa, Ronaldo Tem que sair o teu, pô, tem que sair o teu, tem que sair o teu São boa, agora Hum, travado Travado, ia ser Ia ser interessante Ih, rapaz Ó, o Chelsea quer atacar, né Que não atacou o primeiro tempo inteiro, né, então Ó, o Tony Cross Ronaldo Benzema Ó Ramos Lá pro Ronaldo Bolão Bolão Ô, 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 eita Mas foi na bola Foi na bola Foi bonito essa tirada aí, filho Fora Foi pra fora Foi pra fora Entrou Ó o Ronaldo, ó o Ronaldo, ó o Ronaldo Entrou Entrou na área Ah, eu tô querendo fazer gol com ele Eu tô querendo passar por cima de todo mundo Tony Cross Tony Cross Hummins aqui Um dos gols foi dele, hein Bale Ah, também queria levar a bola pra casa, né, Bale A gente tentou, né Opa, opa, opa Vai, Ramos Muito bom Passe errado Gostei Pro Benzema aqui Lá pro Bale Calma Opa Tirou Volta Que isso Na frente da área Ah, não, Bale Bale não Benzema Eu já tinha apertado pra chutar Vamos lá, Tony Cross Ronaldo Oh, 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 oh Deixei o Willian na saudade aqui Vamos lá Vai Benzema Vai Benzema Se posiciona aí Não precisa não Precisa não Precisa não Precisa não Porque aqui é o Ronaldo Aqui é o Ronaldo, rapá Aqui é o Ronaldo Não tem essa brincadeira não, maluco Ele passa de todo mundo E bota lá dentro 3x0 pro Real Madrid Real Madrid é um time muito top Nesse jogo, né Vamos combinar Olha só que chão o Ronaldo Tem nem como, né Nossa, ele tava de um lado Botou no outro Assim que eu gosto Muito bom, Cris Um do Ronaldo Um do Modric E um do Ramos Os jogadores estão começando A ficar cansados Mas também Opa Fazer muito gol Cansa, né Vamos lá Ramos Oh 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 Vai, vai, vai Eita Olha aí Foi travada ali Eu vi um pênalti ali Ronaldo aqui no canto Céssio, não tava impedindo isso não? Não tem problema não Não tem problema não Cara, eu acho que o Chelsea Não finalizou nenhuma vez Eles vão tentar agora, claro Pepe tirou It's a corner Tirou Tira Acho que estão fazendo uma pressão agora Pelo menos o Chelsea Coisa que não tava acontecendo Coisa que não tava acontecendo Mas já tá 3x0 agora, né Então Goleirão, goleirão Que? Ah, goleirou Pô, é só pegar essa bola Não precisa fazer essa Essa palhaça Ileirão, né Acho que foi a primeira finalização Mesmo deles Foi essa aí Caramba Pressão total, hein Tira Que isso? Tira Isso Vai lá, Cris Vai lá, Cris Corre Corre O Cris tá cansado Tá todo mundo cansado, né Chegando o fim do jogo Sai, sai, sai Pepe Muito bem, Ronaldo Vai Sai, William Sai, William Que tu não vai tirar a bola Cristiano Ronaldo não, rapaz Sai, sai Eita Vai, vai Foi Vanovic Ah Tudo bem, tudo bem Tranquilo O time cansou, né Normal O time cansou Marcelo, tira daqui, Marcelo Qual é, Marcelo? Engraçado que o computador não cansa O jogador dele não cansa nunca Vai, goleiro Por favor, né Três minutos Vamos lá, o Bale Carregando aqui a bola Só administrando Ronaldo Será que dá tempo? Acabou Sei que dá tempo Mais o ataque Mas o juiz resolveu acabar logo Vitória Maiúscula do Real Madrid Sobre o Chelsea Bom Vamos avançar aqui Foram 11 finalizações 9 certas, mané Caraca, maneiro Eu queria ver as avaliações O Chelsea Ronaldo Caraca, todo mundo ganhou mais 9 Modric ganhou 9.4 Realmente, primeiro tempo Modric mandou no jogo, né Depois foi mais ou menos Vamos avançar Bom, gente Tá aí Esse é o FIFA 17 Esse é o demo Um pouquinho a coisa, né Mas é um jogo que parece Que tá muito maneiro Muito legal Mas assim Eu tenho certeza Que o problema lá é do Vamos avançar Dá pra botar aqui? Ó Eu posso fazer a jornada Eu posso fazer a jornada também Então vamos olhar a jornada É que antes tava O problema era do controle Vamos ver isso aí Melhor Estão te chamando de nome certo, meu pai? Vamos lá. Você está pronto. Você não está lá para conseguir um sol. Vamos mostrar para esses suporters o que podemos fazer, hein? E a Larja escolhe o que ele fala. Marca um gol para mim. Boa sorte. É hora de fazer a minha marca. Pô, maneiro. Isso é tipo uma historinha. É hora de fazer a minha marca. É isso aí, garoto. Começamos para o túnel, subos para o pincel. Isso é tudo o que nós queríamos. Olha só que interessante. Eu posso controlar o time e jogar como Hunter. Não, eu quero jogar como Hunter. Vamos ver. Nosso é o Manchester United. Beleza. A gente ganhou um. Empatou um. Ele tem um amiguinho, né? Olá, pessoal. Martin Tyler com você. Alan Smith com você. E nós estamos em casa de Chelsea hoje. Stamford Bridge. Can't wait for esse. É uma casa completa. E duas excelentes equipes. Corro e de 2000 pro. Se inscreva. Um ano trướcamente. Insusto até que outras famóas. São Eric sonor 있어서. Muito atenturadaм. Obrigado. Tem, por favor, Ahn. com algum Secta. Bom, profissor da bem. Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! É um bom descanso para o Manchester United. O que um gol! E o que um momento para ele. Tome de produzir no grande stage. Não o começo da primeira parte da primeira temporada do jogo do Chelsea. Eles concedem o seu primeiro gol no novo ano e não respondem. Veja um equilibrador. E é o equilibrador do Chelsea. Bem tomado e bem deservado também, eu acho. Cara, muito maneiro, cara. Tem esses cutcinhos. Quanto será que vai ter? Oh, Mourinho! Maneiro! Você vai ver uma mudança de Manchester United. Esse jogador sempre é muito decisivo e ele tem que ser assim, uma vez mais, aqui. Monte... Oh, meu. Vamos lá. E é Alex Hunter que está se preparando. Este vai ser o seu debutante. Bem, uma boa mudança do Manchester United. Coaching staff aqui. Fire! 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 Não é o ambiente de amizade para fazer sua primeira vez. Ele vai ter que lidar com isso. Ele precisa de um bom temperamento. Fire! 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 Bem-vindo ao Premier League, son. Fire! 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 Quero entrar em campo. Tira esse colete, irmão, você vai entrar? Aí eu vou controlar só ele, é isso? Tá um a um, bônus, ela impressiona o chefe, atinge a meta de nota. Faça uma assistência, atinge... Caramba, muito legal isso aqui, hein? Gostei. Ah, ele vai tirar o amigo. Então entrou no lugar do amigo. O amigo fez o gol, lembra, né? Bom, olha que eu tô, eu tô ali. Eu sou, não, eu sou atacante, né? Então... Aqui, 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 aqui. Isso, na frente da área, sai, tirou, chutou. Uh! Finalizei, hein? Finalizei. Aí a nota vai melhorando ali, cara. Que maneiro. Primeiro lance aí, já, é que o nosso boneco não deve ser tão bom ainda, tá ligado? Aí deve, né? Cara, muito maneiro esse modo aqui, hein? Ficar entre os zagueiros aqui, ó. Aí eu não tenho que marcar, não. Tô aqui no ataque. Tô aqui no ataque. Vamo lá, time. Vai, Manchester. Bom, bom, bom. Isso, isso. Aqui, ó, aqui, ó. Isso. Vamo lá, tamo aqui. Foi, bolão! Vai! Vamo pra trás. Ah, que isso, cara. Eu dei um passo bom ali. Calma, calma, calma. Vamo lá, volta. Aqui, ó, 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 ó. Isso. Na frente. Ah, que domínio foi esse, meu camarada? Ih, ih, ih! Olha a pressão, pressão. Bela dividida, aumentou a nota. Cara, muito irado. Pena que eu entrei muito tarde no tempo e, né? Que, ó, que? Qual é, cara? Que passe errado tosco, hein? Cara, eu posso pra ele dar o passe e dar o passe errado? Não, ele tem que dar o passe e dá pra dar, né? Pô, que isso? Vamo lá, time, vamo lá, time. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô no meio aqui do... Vamo, gente! Ele só me dá a bola se eu pedir, é isso, né? Calma. Pra dentro. Ah! Vai, 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 vai! Peguei. Tô aqui na frente da área. Ó o passe. Ó! Vá, explicoeta. Não, cara. Tira! Vai, Rooney! Pega ali, cara! Pô, minha nota caiu. Vá, se lação. Vamo lá, time. Qual é? Segura aí, pelo amor de Deus. Segura essa bola aí, rapaz. Não deixa, não. Tira! Boa! Vai! Bom, bom, bom. Só tem eu aqui, mané. Foi lá pro... Pro... Quem tá lá? Nem sei quem é. Ah, cara! Vocês deram mole! O time tá... O time não tá bom, não, mané. Bora, time! Pressão! Eita! Ah! Falta não, cara! Pô, queria tanto fazer o gol, maluco, com o Hunter. Ah, dá um nervoso, né? Você não controlar o resto do time. Faz pressão, galera. Tira isso daí, vai. Goleirão, goleirão. Tranquilidade, tranquilidade. 84. Falta pouco pra o tempo acabar, hein? Seis minutos extras? Que loucura, hein? Oh, oh, oh! Bolão! 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 Vou com tudo! Vou com tudo! Chutou! E agora o gol! Uh! Caraca! Aumentou minha nota pra 6.8. Cara, que legal isso aí, cara. Que maneiro. Eu gostei. Eu curti. Eu curti o modo história aqui, hein? Alguém rouba essa bola aí e bota aqui pra mim na boa. Isso! Boa, garoto! Muito bom. Calma, vamos lá. Oh, oh! Pimba! Ah! Que isso! Ah! Ruanei! Foi ruanei isso! Ah, que mole que deu, hein? Meu Deus do céu! Ó, pra mim. Tá aqui. Ó, ó. Pimba! Foi lá! Foi lá! Vai! Calma, calma. Terry. Vai lá, Terry. Ah! Não, Terry é o... Terry é do time dele. Isso! Tô na frente da área aqui. Rodou. Que isso, rapá! Que isso, rapá! Que isso, rapá! Fiz um bom passe. 7.4 e minha nota. Nossa, olha... Olha a finalização que derrota que foi isso aí. Meu Deus! Foi lá na torcida. Cara... Viciante aqui. Maneiríssimo. Maneiríssimo esse modo. Vamos lá, time. Tá acabando o tempo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não dá mole, não. Pega o Mikkel, sei lá, como é que fala. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não deixa finalizar, não. Não, não! Boa! James, ranta com esse cara. Vamos dar uma defesa aqui, né? Ai, meu Deus. Não é hora. Não é hora. Não é hora. Boa, boa, goleirão. Boa, goleirão. Vamos lá, vamos lá. Bora, gente! O tempo tá acabando. O empate... Bom, o empate no Stanford Bridge não é uma ideia... Não é muito ruim, não. Mas, pô... Parte, diabo! O cara não parte ali, cara. Vou ter que levar sozinho isso aqui? Malu, cadê o meu time, mané? Boa, boa. Bom passe, bom passe. Aqui, aqui pra mim, pra mim! Pô, tô entregando aí o negócio. Tô entregando, tô entregando. Marca em cima. Tiro, boa! Boa, boa! Vamos lá! Tô no meio de todo mundo aqui. Tirou! Vai! 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 Caraca, maneiro demais esse modo aqui, hein? Maneiro demais. Consegui desempatar o jogo. Botou lá a pimba. Quase caindo, mas foi. Foi! Nossa! Iradíssimo! Agora sim, hein? Vamos lá! Olha! Roubei a bola aqui ainda! Roubei a bola aqui ainda! Vamos lá! Vai! 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 Vai, diabo! Vai! Não, cara! Que passo foi esse, demônio? Tu viu o passo que o camarada deu? Mas tudo bem. Moleque, mas eu já fiz o gol. Valeu a pena. 8.6 que a nota ficou. Agora sim. Eu não consegui dar uma assistência. Aqui, ó. Bota pra mim. Bota aqui, bota aqui. Bota aqui que eu vou girar. Eu vou girar. Eu vou cortar pra dentro. E eu vou... Ah, cara. O cara do meu time ficou no caminho. O Moninho ficou bolado. Bota o cara na frente, meu Deus. Vai acabar, hein? Provavelmente esse tiro de meta aí vai ser o fim. Vitória aí no Manchester United. Vambora. Acabou. 8.7. Bela vitória, né? Aí do nosso querido. Alex Hunter. Os dois caras novos, ó lá. Ó. Encontrou um amigo ali que também fez gol. Os dois fizeram uma estreia incrível e tal, pá. Desempenho, ó lá. Pressiona o chefe. Consegui. Assistência não consegui. Tira o empate pra declarar. Consegui. O que eu ganho isso? Experiência? Aí, beleza. Nota 8.7. Ó, tem vários feedbacks ali, ó. Muito bom. Tá aí, acontece o quê? E agora? Olha lá. Olha lá. Entrevista coletiva. Aí, eu escolho o que eu falo agora. Fico feliz de ter aproveitado a chance. 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 Sim, sim. É incrível. Eu me sinto muito feliz, realmente. A equipe perdeu alguns jogadores para a chance. Mas, esse é um clube incrível. Com tantos tempos de equipe. Eles me colocaram em uma posição para terminar lá. Então, todo crédito para os homens. E eu me sinto muito orgulhoso por estar aqui. Um dia emocionante para você, Alex. Um comentário sobre compartilhar seu debut com seus amigos e companheiros. Olha, o Gareth Walker. Um momento especial. Eu ganhei seguidores? Como assim? Alex, a equipe vem com o ganho. Qualquer comentário sobre os três pontos de noite? Funcionamos como equipe. Ué, a equipe jogou bem juntos. E o boss sempre nos lembra como cada ponto é vital. Então, é bom ter tido os três. Obrigado, Alex. Obrigado. Caraca, maneiro. E tem mais cutscene, olha lá. Eu já ouvi muito sobre o talento desse jovem, Alex Hunter. Ele teve uma escolha grande escolha de clubes para chamar para. Hoje, o seu jornal começa quando ele faz seu debut de Premier League. Um momento especial. Um momento especial. Um momento especial. tido do canal. Não se tornou der accents. Você ainda pode desistir até então, A vida sempre sempre me dá o que você quer. Estou listo. Você terá sua oportunidade, Hunter Só me deixe de sair Nós vamos lá O que ele pensou? Eu quero ficar e lutar por meu lugar Eu quero deixar você Alex Potter, um ótimo gol Bem-vindo à Premier League Esse jovem tem tudo Nós vamos fazer história Meu nome é Alex Hunter Você não me conhece Mas acredite-me Você logo vai Cara, sensacional Será que a gente joga com o Alex Hunter Ou a gente vai fazer nosso personagem? Eu não sei isso ainda Cara, muito legal Estou doido para ver isso no jogo final Muito maneiro O que vocês acharam, galera? Comenta aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais todo dia Clica no gostei Comenta aqui embaixo Galera, até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu!